Boa noite seguidores e espectadores do blog do Faria Júnior. Neste momento aqui, paralisação na BR-116, aqui na entrada da cidade de Brasileiro de Santo. Estão aqui atrás, na entrada da cidade. Viaturas da PRF aqui, estavam aqui numa reunião com os caminhoneiros pedindo para afastar os caminhões, para colocar no acostamento para que não atrapalhe o trânsito de veículos. As informações são que, no momento, podem passar carros e motos, carros de pequeno porte, carros de passeio, mas só não pode passar caminhões. Então as informações até o momento são essas. Abertura Para, não, sem terra, sem terra, sem ovo, sem milhão, para, a nossa categoria, a nossa categoria. E aí pessoal, posto Cachoeira 3, 21 horas e 15 minutos, tudo fechado, Tudo fechado, os dois sentidos, é um negócio de roxo não, já Guaribara também fechado, tudo fechado, Horizonte, fechado, fechado, 21 em 15 minutos, posto Cachoeira 3, tudo fechado, Grava dos Caminhoneiros, vamos apoiar pessoal, vamos lutar pelo Brasil melhor por essa categoria. Bora, Tabuleiro do Norte, grave dos caminhoneiros, só está faltando você aqui, viu, pode vir para cá, vamos fazer aglomeração aqui hoje. A polícia já está dando total apoio aqui, galera, hein, bora pessoal, a polícia aqui está dando total apoio, hoje dia... Posto Cachoeira 3, 25 dos sete, né, 21 em 45, Tabuleiro do Norte, bora descer para o Posto Cachoeira agora. Vamos tomar gás. Todo mundo, vamos tomar um aqui que é mió, aqui é mió. Minha Nossa Senhora, como é que pode, ó? 1.15 de cê se parou, tronco. Tu é doido. Olha, os caminhões carregados de goiaba aqui. Pessoal estão que nem um urubu aqui, tudo querendo comer goiaba, essas febre tifas aqui. Vocês vão comer goiaba. Acabaram de fechar a BR aqui. Olha, tudo fechado, os poços cheios, o poço cheio. Oi, gente, 25 aqui, ó. Hoje, dia 25, é 7h40 aproximadamente. O nosso trabalho em Barbacena começou. Quem puder divulgar aí, eu posso divulgar aí. Quem puder vir ajudar, nós estamos precisando de ajuda aqui. Vem embora, vem com nós. Vem embora, vem comigo. Vem embora. Vem embora. Vem embora. Corta aqui, o menino da goiaba tudinho, ó Passa ninguém lá, passa ninguém, Bresci Santo Todo mundo parou aqui, ó Cacharia Aí, ó Aí, a greve, fechou, já botou o caminhão lá do outro lado BRF já tá dando apoio aqui, Bresci Santo, Ceará Vamo aqui Tudo fechado BR116, quilômetro 510, 6 horas Começou agora a greve aí dos caminhoneiros Na altura aqui da... do Poção Joaquim na Cabaceiras Bresci Santo Tudo fechado já aí, ó O negócio agora pega Tamindo lá, viu gente? Tamindo lá Eu e Magal, Magal, só chega lá e vai picar o pé no que eu tenho, viu? Deixa comigo Oh meu Deus do céu Aí, Gugu, tudo parado aqui, viu? Tudo paradão aqui no Brásio Santo Aí Começou aqui, né? Eu tô bem lá atrás, bem lá depois daquela placa lá Eu e Magal Marciano tá pra trás Aí, ó Diz que lá no Pena Fota tem outra... outra... outra galera Entendeu? E lá no tabuleiro também No tabuleiro diz que fechou também Bora cuidar, viu? Petrolina Hoje Hoje é 25, né? 25 do 7, de 2021 Já tá bom, Daniel Tá bom aí, Daniel Vai devagar, vai devagar Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí A greve do caminhoneiro aí, ô Marcelão Jacarei Aqui Jacarei, ó Nossa senhora, meu pai do senhor Não é arrastou não, não é arrastou? 배 pimenta L tornado E aí o caminhão vai encostando no posto Vai encostando no posto Positiva? Aí que tá o movimento Rapaziada Jati aqui viu gente Jati parou Tem duas horas que eu tô aqui Só carro pequeno que passa Olha meu caminhão aí Jati tá barato Pessoal atravessou um caminhão ali na frente E aí parou tudo aqui Tamo aqui Brejo Santo aqui Tudo parado Viu? Tamo aí rapaziada Qualquer novidade eu grito vocês aí Hoje é dia 25 e os homens do tabuleiro aqui é brabo Bota a cara não menino, bota a cara não Os homens do tabuleiro atravessaram o caminhão em cima da pista e o coro comeu Entendeu? Tamo aí ó Vai vendo Bras forte, cadê você Bras forte? Vamos aderir Aí ó Meu sonho Devagarzinho Só no Pacífico No Pacífico Todo mundo vai ajudando um ou outro É assim vai Pra poderes vir aqui Cobrir o buffet de vocês Algum de vocês vai falar e tal Aí a gente vai pedir por enquanto Vamos liberar Pra gente poder Quando eles chegarem De onde você disse que Não, mas aqui não tá liberado Pois é Quando eles chegarem Eles falam Pô, você quer Pra poder fazer uma organização E tal E tal E na área de lá Chegar Pra fazer uma nova Ninguém tá aqui pra fazer madera Diferente do movimento sem terra Quando eu quero parar a pista Todo mundo apoia Quando eu quero parar o que eu me vejo É o sem terra Sem teto Sem ovo Sem ovo Para A gente vai dar um carro pequeno É tudo Onde é, Daniel? Bota pra frente, Daniel Bota pra frente Bota o que, Daniel? A dois aqui, ó Deixa eu arrumar uma camisa De sapatúbica Tu não tem não? Brilhosa Tem ela Bande, Santos, no Ceará Essas alturas do campeonato Já tá tudo fechado, viu? Já começou Começou, viu? Nesse exato momento Não passa mais ninguém Só carro pequeno e ambulância Tudo fechado Brejo, Santos, Ceará Brejo, Santos 25 de julho de 2021 Às 17 horas e 14 minutos Estamos começando aqui a paralisação Em prol Da baixa dos combustíveis